Um dos rankings mais esperados neste digníssimo canal chegou! Ranking de pó solto, miga que tem os pés de galinha, como a gente faz que pó a gente compra, bora? Oi pessoas, tudo bem com vocês? Então, eu confesso pra ti que tá difícil montar um ranking aqui. Peguei meus favoritos, deixei alguns que eu amo de fora também pro vídeo não ficar muito extenso, mas consegui juntar seis pós queridinhos aqui, não é top 5, é top 6, porque não teve como tirar nenhum nem outro, ficou 6 mesmo. Vocês vão ver que a minha opinião em alguns casos já mudou, por quê? Porque o mercado evoluiu, vieram outros pós com uma tecnologia mais legal aí no mercado. E quais são os critérios que eu vou usar? Preço por grama, tu sabe que esse é um critério que eu sempre trago aqui, porque o nosso dinheiro não é capim. A beleza que ele fica, a durabilidade da maquiagem, enfim, o que fica mais bonito aqui na amiga que já tem um certo pezinho de galinha, e aí a gente já pode transportar isso aí pra beleza que vai ficar numa pele madura. E claro, durabilidade da maquiagem, enfim, esse quesito já de durabilidade eu vou dizer que todos dão, não é uma coisa que, ai, esse pó aqui faz a maquiagem durar horrores, esse aqui, meu Deus, dura 5 minutos. Não, quando tu sela, automaticamente tu tá aumentando muito a durabilidade da tua maquiagem, se tu usa brumas, tu constrói a pele direitinho, e pra isso a gente tem inúmeros vídeos aqui no canal. Então, ó, a questão da durabilidade, ela é muito similar em todos eles. O que a gente vê, o que incomoda, o que que te incomoda? Já comenta aqui abaixo, o que que tu te apega mais num pó? É o pó que vai menos marcar tuas linhas, não é? Porque é isso que dá aquela impressão de rosto mais envelhecido, principalmente no olho, porque quando tu tá conversando com uma pessoa, tu tá olhando pro olho dela, e ali no olho, se tiver tudo, né, isso aí é, isso aí o que que influencia? É o corretivo, é o pó, é toda essa mistura. Tu sabe que eu testo produtos há muito tempo, que eu faço muitas maquiagens, então eu já testei bastante os pós que eu trouxe aqui, mas também lembrando que as que rankem não tem como não ser uma opinião muito pessoal, por quê? Porque eu não tô nesse momento maquiando clientes pra te dizer, ah, mas esse numa pele assim, ele desenvolve de tal jeito, esse numa pele assada. É o meu olhar crítico de maquiadora, mas sobre a performance dos pós, depois das bases dos corretivos, enfim, esse discurso aqui vale pra tudo. No meu rosto, a minha experiência pessoal mesmo. Bora começar? Sexto lugar, é um pó que vocês me pedem muito a opinião, porque vocês sabem que é um pó que tem um pouquinho de cintilância, é um pó levinho, é um pó fininho, é o pó de uma influenciadora. Pera, deixa eu ver uma coisa. Todos os pós que tenho aqui no meu ranking de top são de influenciadora, tá? Pra te ver como o mercado foi revolucionado por estas meninas. Sexto lugar, pó de Petrize. Por que Jéssica cargas d'água que ele não tá melhor classificado? Gente, assim, ó, é muito difícil de fazer essa seleção. Ele poderia tá em primeiro, segundo lugar também. Ele é um pó muito bom, muito fininho. A única questão que eu tenho com ele é que eu acho que ele poderia dar um pouquinho mais de cobertura, que todos os outros pós que estão aqui, eu sinto que dá um pouquinho mais de cobertura na questão da olheira ali, porque às vezes a gente usa um corretivo que não cobriu lá tanto, tanto, tanto assim. E toda essa somatória de produtos, inclusive o pó, que é só pra matificar, quando ele traz um pouquinho de cobertura, ajuda também na questão da olheira. Eu tenho olheira, eu sei do que eu tô falando. Esse pó aqui é o que menos traz essa questão de pigmentação. Jéssica, é ruim, é errado? Ó, meu Deus, tu colocou em sexto lugar. Gente, é a minha experiência, tá? Eu gosto quando o pó traz um pouquinhozinho de cobertura pra auxiliar ali na questão do corretivo. E esse ranking é extremamente difícil pra mim, porque eu gosto muito de todos e eu quase que gosto de um jeito igual, porque eu trouxe os melhores pós que o mercado tem, que eu já testei, sabe? É muito difícil, assim, é por zero vírgula nada que eu montei essa ordem, tá? Eu quero que isso fique muito claro, porque eu gosto muito de todos os pós que estão aqui. Porém, como eu me propus a fazer um ranking, né, meu amor? Sexto lugar tá aqui, mas eu tenho, assim, ó, mais de 12 pós, então tem um monte de pó que ficou atrás dele também, tá? Quinto lugar, um pó que se não fosse o preço do grama dele ser tão caro, ele tava lá em primeiro, segundo, tá? Um pó que não tem brilhinhos, mas que me fascinou, assim, porque eu acho, da minha experiência, das minhas utilizações, assim, que é, sei lá, o segundo pó mais fino que eu tenho na minha coleção, se não o primeiro. Pó de Mari Maria. Minha cor é a Delicate, que é o segundo tom de sete. Eu acho que é bem legal ressaltar também quantas cores tem, o Mari Maria é a maior cartela dos pós que eu vou te mostrar. Petrize, se eu não me engano, são três. O problema dele é que ele tem, assim, ó, ele é parecido com os outros, ele é um pouquinho menor, ó. Ele tem aqui, ó, enquanto o da Fran tem 15 gramas, o da Mari tem 8. Então é muito pouco pó, assim, pelo... Ah, um pó 49, 90, beleza? Os outros são 69, 59, drarara... Só que tem 8 gramas aqui, se a gente tem que se atentar. E eu acho que muita gente não se atentou. Então, Jessica está aqui para te dizer. É um pó muito, muito, muito fino. Esse é o pó que eu mais noto quando eu abro ele, ele sai, assim, ele vai voando. Eu vou aplicando e vai voando, assim, de tão fininho que é. Então é um pó bem legal pra investir se tu tem... Se tu precisa que o pó seja extremamente, menti, menti, menti fino, tá? Mas a gente tem opções aí um pouquinho mais baratas e quase tão finos quanto. Então é uma questão aí de equilíbrio também, tá? Pele madura, super ok. Quem tem linha, super ok. Todos os pós que eu tô te mostrando se comportam muito bem nas linhas. Então, é isso que eu digo, gente. É qualquer um, é muito difícil fazer esse ranking, porque todos são muito bons. Então daqui a pouco tu vai escolher aí no custo mesmo, porque ela é uma barata. Vamos jogar uma barata e tá super de boa. Quarto lugar. Esse pó também me surpreendeu ano passado. Pó de Katarina Hill com Prilessa. A minha cor nesse pó é o A2, se eu não estou muito enganada. Tem um vídeo falando dele, tá? Especificamente. E fiz a preparação de pele com produtos da Katarina Hill também. É bem recente aqui no canal. Inclusive, meu amor, se tá chegando por esse vídeo, já deixa o like, já te inscreve. Compartilha o vídeo com as migas que estão sempre querendo um pó legal aqui pra área dos olhos. Pra mim é essa parte que interessa. O resto do rosto, meu amor, é só pra mim, né? Para mim, que é onde eu tenho ruguinha aqui. O resto do rosto é só uma mera... Tem que selar, vou selar pra não passar na máscara, sabe assim? Sim, o que pega pra mim é o olho. Então, compartilha com as amigas, te inscreve no canal, deixa o like. Comenta aqui abaixo qual é o teu pó da vida. Se tu foi influenciada por mim em algum momento em comprar algum pó, quero saber. E bora continuar. Então, esse pozinho aqui, eu acho que é o pó mais próximo ao meu tom de pele da minha coleção. Ele é uma barato, é o mais barato. Preço do grama menor, então é um pó legal de conhecer. Também é super fininho, ele não tem brilhinhos, tá, gente? E a Jéssica, né, trazendo pro ranking, pó que não tem brilho, é, a gente vai evoluindo. Porque, gente, é muito fino. Eu gostei muito dele. Ele dá um efeito de blur, assim, abaixo dos olhos. Só testando pra ver. Recomendo bastante também. Em terceiro lugar, um pó que até acabo usando menos. Porque eu já tenho ele há mais tempo e os outros que vieram depois, né? Eu fui testando mais porque eu já sei como ele se comporta. Inclusive, ele já ficou em primeiro lugar numa batalha muito disputada aqui do canal. Porque vocês sabem que eu ficava entre BM e LF Pro. BM e LF Pro. LF Pro tinha ganho a batalha. Mas eu acabo usando muito mais da BM porque LF Pro é um ótimo pó, super micronizado, bem fininho. Ele é um pó que tem alguma característica diferente. E quando eu abro, ele não sai nada, assim. Quando tá aplicando, ele não... O fininho dele não é desse jeito, sabe? Eu não consigo ver a fumacinha dele acontecendo, sabe? Mas eu sei que fica muito bonito abaixo aqui, depois que eu aplico, depois que eu varro, enfim. É uma marca que eu amo, que eu acho que teria que ter muito mais reconhecimento. Que é um pó que não tem brilhinhos, tá? Não é a minha preferência pessoal. Eu gosto muito de um pó que tem vício, tem brilhinhos, enfim. Mas ele tá aqui, 16 gramas também é um preço muito legal. Eu acho que muitas de vocês já têm, já usaram, já conhecem. Podem dar o feedback também, se é um pó da vida ou não. Me contem, quero saber aqui nos comentários. A minha cor nesse pó aqui é a 1, mas eu acho que a 2 também super daria. A minha tendência é sempre comprar o pó bem claro, porque eu gosto de deixar bem iluminada essa área. Aí fui lá e comprei o da Catarina e Rio, que não é a cor mais clara. Gostei também. O pozinho da Mari Maria, eu acho que eu podia ter comprado uma cor um pouquinho mais escura também. Enfim, né? Em segundo lugar, um pó que foi lançado no final do ano passado, que eu simplesmente me apaixonei. Eu acho que é um dos pós também, junto com o da Mari Maria, mais finos que a gente tem no mercado. O pó da Fran. Gente, o que que essa coria fez nessa marca, hein? Eu não sei tu, mas eu odeio expressão cadelinha. Mas eu sou cadelinha de Fran. Não tem um produto desta marca que eu não goste. Tem marcas que eu amo, que eu adoro. Tu sabe, tem produtos que não deram certo pra mim. Aqui deu tudo certo. Tudo. Tu vai ver Fran em todos os rankings de pele, que é o negócio mais difícil, né? Assim, vai tá no corretivo, vai tá na barra. Tá aqui, segundo lugar de pó. Ele tem um fundo um pouquinho mais amareladinho, que eu gosto. Assim, dos meus pós, ele é o mais amarelado, eu acho que eu tenho. Tô olhando aqui. Olha, é bem parecido com o da Mari Maria, que também é amareladinho. Gosto muito dele. Eu acho muito fininho. Ele vem... Falei antes, né? Ele vem com 15 gramas. O preço do grama dele é muito legal. Isso é outra coisa, né? Dos produtos da Fran, assim, preços bem justos. Ótimo pó. Eu sou stu, experimentava. Eis que, tu já deve estar adivinhando qual é o meu primeiro lugar. Continua sendo o eye powder da BM. Gente, eu não consigo. Eu não consigo desapegar. Sabe o pó, assim, que é garantido? O pó que eu não quero me estressar, que eu não quero ter problema. Eu vou botar o Seik e vai performar bem. Que vai ficar bonito. Ele tem brilhinhos. Eu já falei inúmeras vezes, né, que eu uso... Ele é um pó específico para a área dos olhos. Talvez por isso, né, gente? Que fique tão bem. Mas eu selo o rosto todo, porque eu gosto que ele tenha um pouquinho de brilho. Então, assim, pó de BM. Nem dá pra ver aqui, né? É uma embalagem tão bonita, com pouco contraste. Adoro. Bem minimalista, como a Bruna. Que vocês acham ela muito parecida com a Bruna. Quer dizer, me acham parecida com ela, né? Queria conhecer ela um dia. Eu ia ficar tão feliz. Ela gosta, né, de falar que é bem minimalista. Adoro. Eye powder, a minha cor é a light. Vem 20 gramas. Vem uma vida de pó aqui dentro, gente. E eu consegui já. Eu tô no meu terceiro. Pra tu ver que eu gosto. Não adianta. Eu amo. Eu acho que é um pó de excelente qualidade. Se tu for analisar apenas o preço, tu vai ver que é o mais caro. É o mais caro aqui do meu ranking. Porém, ele vem 20 gramas. Então, o preço do grama acaba se tornando um preço bem ok. 3,74. É um preço muito barato. E é um pó que tu vai casar com ele, né? Tu vai comprar e tu vai usar, assim, até o fim da tua vida. De tanto pó que tem aqui. Continua amando. Continua sendo. Na batalha, ele não venceu, né? Porque eu fiz uma análise mais técnica e tal. Aqui eu tô fazendo, além de uma análise técnica, que eu não consigo não, uma análise muito pessoal de gosto. Então, assim, é o meu pó favorito. O da Mari Maria chegou muito perto, mas eu botei ele lá pro final do ranking por causa do preço da grama. Do grama. A grama é verde. O grama é a quantidade. Mas, assim, ele poderia também, assim, é um pó que eu fiquei meio, sabe? Ele poderia estar em segundo lugar, empatado com o da Fran, que não fosse o custo dele. Não vou me ater a qual tem tratamento, qual tem isso, qual tem aquilo. Vocês podem pesquisar, tá? Como eu falei pra vocês no início do vídeo, o que mais me preocupa é a beleza da maquiagem. É eu não parecer mais velha do que eu sou. Então, se o pó marca ali na minha linha, se o corretivo marca ali na minha linha, tchau! Eu não preciso continuar me maquiando, vai ficar horrível. Que pra mim isso é o mais importante. Espero que vocês tenham entendido. Comenta aqui qual é o teu pó da vida. Não me xinguem nos comentários. Mas, de novo, gente, qualquer pó desse, vocês vão estar muito bem servidas. Agora. O pior. Gente, eu amo essa marca. É o pior na minha experiência. Não deu muito certo. Eu queria muito eu gostar dele. Ele não é um pó paraíso. Porque o pó paraíso dessa marca, pra mim, fica pior ainda. Não sei o que aconteceu. Vizela. Amo Vizela. Adoro Vizela. Sou cadelinha também da Vizela. A Vizela tem o eye powder. Eu acho que ele é muito grosso pra área dos olhos. Não fica tão bem. Fica muito seco. Corra. Se tu tem linhas, assim, corra dele. Infelizmente. É um pó pequenininho, assim. Mas eu uso na área dos olhos pra testar. Enfim, usei bastante tempo. O setting powder. Vocês mesmas que me indicaram, né? Quando eu falei que eu gosto de pó com uma certa cintilância. Ele tem uma certa cintilância. Só que o que que acontece? Qual é o ruim, assim? O que que me pega tão contra esse produto? Quando eu aplico, meu amor, e em alguns vídeos aqui aparece. Talvez no vídeo de full face. Não me lembro. Mas em alguns vídeos aparece. Eu já falei disso no canal. Ele fica com uns pontinhos brancos, assim. Sabe? A textura dele não é homogênea. Trocando em miúdos é isso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ai, acho que ficou um pontinho ali pra vocês verem. Por aqui. Não sei se vai aqui, ó. Aqui tá ele. E assim fica em várias partes do rosto. E claro, se tu tiver de longe, tu não vai tá vendo. É um pó legal, é um pó fino, é um pó com preço bom. Tem várias cores, tararã. Muito legal isso. Porém, ele me incomoda nisso. E eu tinha que escolher um ruim, né? Assim, o que eu não uso mais tanto. Porque não é a melhor coisa do mundo. Então, infelizmente, foi o da Vizella. O ranking também me surpreende, né? Produtos que eu... Marcas que eu amo, às vezes, não performam tão bem quanto eu gostaria, né? E foi o caso desse pozinho da Vizella. Não falei pra vocês quantas cores tem. Parei aqui, né? Na Katarina Hill tem quatro cores. LF Pro tem quatro cores. BM no Eye Powder tem quatro. Como ele é específico pra área dos olhos, né? Ele tem o pó da pele, que tem cinco tons. Que é um pó bom também, mas... Isso aqui é minha paixão, não adianta. É isso, meu amor. Espero que tu tenha gostado. Um super beijo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.